Olá turma, vamos então dar continuidade a nosso estudo do software graph para poder resolver um problema. Agora a parte 2. Eu vou fazer um pouco diferente agora. Na parte 1 eu já tinha definido qual seria o conteúdo que a gente iria estudar. Função exponencial. Então eu escolhi um problema que cairia em uma função exponencial e apliquei as etapas sugeridas pela professora Lourdes Onochic e resolvi o problema. Na parte 2 é uma coisa muito comum que às vezes acontece. Os nossos alunos, quando eles estão em um nível um pouco acima, já habituados, já estão com um pouco de experiência para resolver problemas e usando algum software matemático, às vezes eles nos propõem problemas, eles trazem de casa algum problema interessante. E a gente não sabe que conteúdo matemático vai ser utilizado, eles não sabem e às vezes a gente também não. Seria o caso desse da parte 2. Eu não estou agora preocupado qual é o conteúdo que eu vou estudar. Eu não escolhi o conteúdo primeiro. Eu estou com o problema e aí eu vou tentar descobrir o que acontece, sabe? Qual é o conteúdo matemático que eu vou utilizar para poder resolvê-lo. Tudo bem? Então vamos a ele. O problema 2, então, olha, na verdade é um experimento, gente, olhando através do tubo. Esse é um experimento bem legal. Então aqui, olha, você tem uma pessoa, um aluno, ele segura um cano, gente, olha, de tamanho X. Quer dizer, se eu estou chamando ele de tamanho X, quer dizer que ele pode mudar de tamanho. Mas é um cano d'água. Essa pessoa olha pelo cano e o que ele vai ver, né? O cano, ele tem esférica na ponta. Esférica não, desculpa, é uma circunferência. E o que ele vai ver lá na parede vai ser uma circunferência. Aí eu preciso ter um segundo aluno, gente. Esse aluno vai ficar lá na parede medindo esse tamanho do diâmetro da circunferência. Entendeu? Então, ela pega um cano, olha lá, alguém mede e anota. Depois ela vai trocar esse cano aqui, olha, de tamanho X. Evidente que o tamanho aqui do diâmetro que ela vai enxergar na parede vai ser diferente. Está bem? É assim que funciona o experimento. Então está aqui, olha. Nesse experimento, a medida da imagem, que é o Y, visualizada é função do comprimento do tubo. Ou seja, a imagem visualizada na parede, a circunferência, ela depende do tamanho do tubo. Ela vive em função do tubo. Então eu já sei que o nosso estudo aqui vai ser sobre função. Mantendo fixa a distância da parede. Então assim, a pessoa fica fixa. Aqui, gente, ela está, não sei lá, 2 metros da parede, 3 metros, ela não sai do lugar. Consideremos o comprimento do tubo como sendo a variável independente. E a medida da imagem que você enxerga como sendo a variável dependente. Em outras palavras, o X aqui seria o nosso domínio e o Y aqui a nossa imagem. Está bem? Olha, eu fiz, gente, usando 10 canos. Então são 10 cilindros loucos de comprimento diferente e uma trena. Isso é o que a gente vai precisar. Alguns já fizeram esse experimento com 5. Eu sempre, quando vou pegar essas medidas assim, para trabalhar a função, eu sempre uso no mínimo 10 valores. Quanto mais, melhor. Muito bem. Procedimento. Medir o comprimento dos tubos. Posicionar-se a uma distância fixa da parede e medir a distância Y. E aqui é importante, gente, anotar em uma tabela os valores de X e Y. E repetir o procedimento para cada tubo. Feito isso, olha aqui as questões que eu quero responder. A primeira. Qual a distância Y se utilizarmos um tubo de 65 centímetros? E qual o tamanho do tubo para que Y seja igual a 32 centímetros? Essas são as questões que nós temos que responder. Bom, está aqui o procedimento. Olha, é seguir esse procedimento. Então, medir o comprimento dos tubos. Eu escolhi 10 tubos, gente. Já vou mostrar aqui do lado a tabela com os tubos que eu escolhi. E também fiz a medida do Y. Então, olha só. A minha tabela ficou assim, ó. Então, quando o meu tubo... Eu tenho um tubo de 5 centímetros, que a pessoa está olhando aqui. Ela viu uma imagem lá, Y, de 97 centímetros, ó. Provavelmente a de vocês vai ser diferente, porque vai depender da distância que você está da parede, né? Eu não me lembro, acho que eu fiquei a 2 metros da parede. Não tenho certeza. Mas não importa isso, tá? Se você escolher tubos desse tamanho aqui, provavelmente a sua medida Y vai ser diferente. Gente, só uma dica. Vocês precisam ser o mais precisos possível, tá? Então, a pessoa que estiver medindo aqui o Y, olha, tem que medir bem certinho mesmo, porque se for medida de qualquer maneira, vai dar... o experimento fica todo errado. Essas medidas já não são muito exatas, né? A gente não tem um equipamento especial. A gente usa trena, régua, né? Para poder medir isso. Tudo bem? A pessoa aqui tem que ficar com o cano o mais na horizontal possível. Não pode ficar tremendo, né? Ali, baixando, erguendo. Tem que ficar na horizontal. Então, tem que caprichar nas medidas. Aí ela troca, pega um cano de 10 centímetros, ó. Aí eu achei 52. Depois, quando eu peguei o cano de 15 centímetros, 36,5 e foi indo assim, olha. Até quando eu peguei o meu último cano, que era de 50 centímetros. Aí o diâmetro da circunferência lá na parede foi só de 12 centímetros. Pronto. Eu sei que esse y aqui, essas medidas, gente, vivem em função do tamanho do tubo. Entendeu? Então, é uma função. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que você tiver uma grandeza que depende de outra grandeza, que vive em função de outra grandeza, você tem uma função. E se é uma função, você pode achar um modelo matemático que representa. Uma fórmula, gente, que eu não preciso ficar medindo. Certo? Uma fórmula que eu coloco 40 lá no x e o meu y já vai dar 14,5. Entenderam isso? É isso que nós vamos procurar agora. Tanto que eu preciso, porque eu tenho que medir, gente. Eu tenho que responder essas questões. Olha só. Olha a número 1. Qual a distância se utilizarmos um tubo de 65 centímetros? Olha, presta atenção. Tem aluno que vai falar assim, ô professor, eu já trouxe um cano a mais aqui de um metro. Eu vou cortar 65 centímetros e vou ver qual que é o y. Não, gente. Sabe? Não. Aqui agora é achar um modelo matemático para a gente substituir o 65 no x e achar o y. Entendeu? É assim que é para fazer. Mesma coisa na questão número 2. Qual vai ser o tubo que me dá um y de 32 centímetros? Então, o nosso desafio agora e o conhecimento matemático que a gente quer adquirir é achar esse modelo matemático. Tá bem? Bom, no primeiro momento, se eu tenho aqui, gente, o x e o y, que como eu, na parte 1, aqui na parte 2, eu posso muito bem digitar lá no gráfico para poder descobrir a função. Mas os alunos, depois de um certo tempo, eles tentam descobrir. E aqui, gente, vocês percebem uma coisa. O x está crescendo, não está? O que está acontecendo com o y? Observe que ele era 97, passou para 52, 36,5. Ele está diminuindo. Quer dizer que enquanto o x cresce, o y decresce. Aí vem uma pergunta, né? Que função que seria essa? Seria um pedaço de uma parábola? Porque a parábola tem um momento que o x cresce e o y decresce. Mas aqui eu percebo que a parábola, por exemplo, ela acontece isso na metade, mas na outra metade ela volta a crescer. Nesse caso aqui, é impossível isso acontecer. Então, por exemplo, eu já sei que não é uma parábola, não é uma função do segundo grau. E é muito bonito ver os alunos falando assim, professor, e nem é do primeiro grau, né? Porque do primeiro grau, essa variação do y deveria ser constante. E eles já perceberam que não é, olha. De 97 para 52 aqui, gente, caiu quanto aqui? 5, 45 centímetros. Do 52 para o 36, olha só, 26, 25,5. Então, ela está caindo, mas está caindo cada vez menos. E só cai. Então, assim, se ela está caindo e cai cada vez menos, não é do primeiro grau. Se ela só cai e nunca vai subir, não é parábola. Eles vão, assim, já eliminando, sabe? E fica aquela dúvida, então, gente, que função que é essa? Eu vou ser sincero para vocês. A primeira vez que eu vi esse experimento, eu não tinha ideia. Eu tinha uma ideia de que função poderia ser, mas como começar, como escrever essa função? E agora eu vou dar uma dica para vocês, então, como que a gente resolve isso. Bom, então, acho que o primeiro passo agora é pegar esses valores que vocês têm aqui na tabela e vamos colocar lá no graf. Está bem? Então, vamos lá. Vou fazer isso agora. Fechei. Lembra, pessoal, Primeira coisa, vocês precisam acertar os eixos. O X, que é o tamanho do cano, ele vai até 50. Então, eu venho aqui, pode ser aqui nessa cruzinha, ou aqui, função... Não, editar, perdão. Editar eixos. O X, eu vou deixar de menos 10 e eu vou até 50, que é o tamanho do tubo. Isso. E o Y está de menos 10, ele vai até... O meu Y, ele estava... O mínimo é 12, né? O máximo é 97 lá. Eu vou colocar 100 aqui, ó. Vou colocar 100. Clique em OK. Olha, está bonitinho já, olha. O X aqui, ó, está até 50. E o meu Y até 100. Então, agora está bonito. Nem precisa mover muito, né? Se você quiser pegar a mãozinha aqui, dá mais uma ajeitadinha assim. Ó, fique à vontade. Tira a mãozinha. Pronto. Agora eu vou inserir os pontos. Lembra como que insere os pontos? A... A... Você vem aqui, ó, função. Ó, inserir função, não. Inserir série de pontos. Está aqui, apareceu o XY. Agora eu vou digitar bem rapidinho aqui. 5, tamanho 5 vai dar 97, 10, 52, 15, 36, ponto 5. Lembra, gente? Não põe vírgula. 20, 30. Aí, olha aqui, gente. Eu vou diminuir até um pouquinho aqui. Dá uma olhada aqui, ó. À medida que o X cresce, o meu Y decresce. Olha, já dá para ter uma ideia que função que é essa. Vocês se lembram? Que função que é esta? Tá, próximo passo agora. Coloquei os pontos. Está aqui a série 1 marcadinha. Olha aqui a reta com os pontinhos. Então eu vou clicar e ele vai abrir essa janela. E aí, gente, olha, vocês vão tentar determinar que função que é. Aí, aquela história. É linear? Tenta. Deixa os alunos tentarem. Ok. Ele vai tentar ajustar para uma linear. Mas nós sabemos que não é, né? Porque ela está caindo e caindo cada vez menos. Mas aqui, olha. Coloca o botão direito, fonte. Eu só vou aumentar aqui o tamanho. Vou colocar 16. Aí você vem aqui. Eu vou trazer ela um pouquinho para cá. Olha. Eu pedi o ajustamento para uma linear. Então, olha aqui. Ela é decrescente. Por isso que está negativo, né? Aqui, X mais 71. Mas olha o R2, gente. 69%. Eu só aceito com 99%. O ideal é 100%, né? Então, descarta. Vem aqui. Desmarca. Olha. Clica em série. Lá de novo. E eu gosto muito que os alunos vão tentando. Eles dizem, ô professor, será que é uma parábola? Aí o outro lá já fala, pare, homem. Não pode ser parábola. Porque a parábola, ela decresce. Mas depois ela cresce. E no nosso caso, isso nunca vai acontecer. Mas tenta. Deixa eles. Olha só. Olha lá. Tentou para uma parábola. Ela tentou ajustar para uma parábola. Olha aqui a parábola. Aqui a função do segundo grau. Só que o R2 deu 91%. Olha. Melhor do que a reta. Mas não é. Bom. Sabe o que vai acontecer aqui, gente? Olha. Vamos de novo. Olha. O que vai acontecer aqui? Que você vai tentar, por exemplo, exponencial. Vamos tentar exponencial. Olha. 82%. Ela escreve exponencial. 82%. Mas não é exponencial. O que vai acontecer aqui, gente? É o seguinte. Vou pegar aqui série novamente. Essas pré-definidas. Linear, logaritmo, polinomial. Que é de primeiro, de segundo, de terceiro grau, quarto grau. Potência, exponencial. Esse média móvel é outra coisa. Nenhuma delas vai se encaixar, gente. Todas vão dar lá 70%, 80%, 50%, 60%. Mas não chega assim. Nesse caso, a solução vai ser essa daqui, gente. Ó, definidas pelo usuário. Tem algumas prontas aqui, sabe? Tem aqui algumas que eu já fiz. Tem algumas prontas aqui. Mas normalmente não está pronta ali. Você é que tem que escrever esse modelo. Então, eu vou ter que voltar lá no problema, porque agora a gente tem que discutir uma outra coisa importante. Antes de vir aqui e escrever que modelo que é. Está bem? Porque eu não sei como é que fica esse modelo. Muito bem. Voltando aqui, então, no nosso problema. Então, está assim. Olha a situação, gente. Agora. Preste atenção, olha, agora. Porque vocês vão ter que fazer isso lá num dos problemas, tá? Que eu propus para vocês resolverem. Então, eu tenho os valores de x, os valores de y. Verifiquei que não é do primeiro grau, segundo grau, exponencial. Não é logarítmica. Não é função potência. Não é nenhuma que eu conheço. Então, é uma pré-definida. Quer dizer, eu vou ter que determinar a cara dela para poder achar essa função. Toda vez que vocês precisam encontrar um modelo matemático ou uma função que vocês não conhecem, como é esse caso, eu não tenho outra saída. Eu preciso partir de algo verdadeiro, de algo que eu já conheça. Normalmente, a gente usa para isso a álgebra. A gente usa alguma coisa verdadeira da geometria, né? Normalmente, em função, e é o que vai acontecer aqui neste caso, eu vou usar geometria. Eu vou usar afirmações verdadeiras que eu já conheço da geometria para poder me ajudar. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a cara da função. Eu quero encontrar, usando a geometria, algo que relacione o tamanho do tubo, que é x, com a imagem que eu estou vendo na parede, que é o y. Então, dá uma olhada aqui, gente. Pensando nisso, aqui está a pessoa que está olhando, tem o olho dela aqui. Esse retângulo é o tubo, a representação do tubo, na verdade, é o cano que a gente está olhando. E aqui o y, onde ele está vendo a parede. Olha, x é o tamanho do tubo e y é a imagem que ele está vendo na parede. Eu chamei aqui de b o diâmetro do tubo. Eu usei um tubo aqui. Se você for em uma loja comprar tubo, você vai achar tubo de vários diâmetros. Não importa. 2 polegadas, 1 polegada e meia, 3 polegadas, não sei. Um cano normal de água. Então, mas é uma constante, é um b. Esse a aqui, gente, é outra constante, que é a distância que o teu olho está da parede. Essas são as medidas que eu tenho. Agora, olha que interessante, gente. Quando você pega aqui, onde chega a imagem do teu olho? Isso aqui é da física, tá? Você está enxergando essa imagem aqui na parede, porque o raio de luz bate aqui e vem em direção ao teu olho. Eu peguei as duas extremidades, porque isso acontece aqui no meio também, né? Mas eu peguei aqui, ele bate e vem em direção ao teu olho. Aqui é a mesma coisa, para formar a imagem y. Então, mas olha que figura que é essa daqui, gente. Olha, você tem aqui um triângulo. Não tem um triângulo? Olha, esse triângulo grande. Mas você tem também, dentro do tubo, um triângulo menor. E observe que os três ângulos do triângulo pequeno e do triângulo grande são congruentes. Eles são iguais, eles possuem a mesma medida. Então, eu digo que... E outra, observe que a base do triângulo aqui, essa base, são paralelas, olha. Então, você tem um triângulo com os três ângulos iguais, as bases são paralelas. Então, o triângulo pequeno e o triângulo grande são dois triângulos semelhantes. E, gente, se dois triângulos são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Isso você ensina, já estudou, se não me engano, lá no sétimo ano. É que você vê isso. Tá bem? Então, dizer isso, que dois triângulos semelhantes possuem os lados proporcionais, é uma afirmação verdadeira, que a gente já conhece. Então, eu vou partir dela. Tá bem? Então, eu tenho... X é a medida do comprimento do tubo. Y é a da imagem. O A é a distância que você está do da parede. E o B é o diâmetro do tubo. Tá bem? Como os lados dos triângulos são proporcionais, eu posso, gente, montar esta proporção aqui. Olha só. Eu posso dizer que o Y está para B, porque os dois estão na frente do mesmo ângulo. Lembram disso? E o A, que é a altura do triângulo grande, está para X, que é a altura do triângulo menor, que está dentro do tubo. Então, fica Y está para B, assim como A está para X. Assunto lá do sétimo ângulo, isso aqui. Agora, você só multiplica isso cruzado. Fica aqui, X e Y igual a B. Depois, você isola o Y para mim, porque eu quero achar uma relação de Y com X. Porque o Y depende do X. Isolando ao X, eu venho aqui para o denominador. Ficou assim, A vezes B dividido por X. Vamos dar uma melhoradinha nisso aqui. Agora, o produto A e B é uma constante. Vocês concordam comigo? Olha aqui. O B é o diâmetro do cano, que não vai mudar nunca, ele é constante. O A é a distância que você está da parede. Não vai mudar nunca também, você não vai sair do lugar. Então, esse produto AB é uma constante. Então, eu posso escrever isso aqui assim, olha. Gente, muito bonito isso, né? Vocês perceberam? Eu acabei de achar a cara da minha função. O meu Y é uma constante que eu não sei quem é ainda, dividido por X. Vocês sabem me dizer como que é o nome dessa função? Tem aluno que às vezes eles falam, eu já trabalhei esse programa em sala com os alunos, eles dizem assim, ô professor, o X está elevado a 1, é do primeiro grau. Aí eu fico quieto, né? Mas daí um outro fala, ah, mas se você pegar aquele X, passar ele para o numerador, vai ficar X elevado a menos 1. Então, não é do primeiro grau. Né? É muito interessante isso. Então, não é do primeiro grau, gente. E a gente sabe, daí tem um outro aluno lá que ele diz assim, ô, mas você está vendo que o decrescimento lá do Y não é constante. Então, não é do primeiro grau. Né? Não é do segundo grau, a gente já sabe. Não é exponencial. Aí fica assim, gente, que função que é essa? Essa, eu tenho certeza que eles nunca estudaram, eles não sabem. Né? Vocês talvez. Mas essa função, ela tem um nome, né? Quando o X, ela está no denominador, ela é chamada de função racional. É uma função racional. Mas eu conheço por outro nome, né? Desde a faculdade, quando a gente estudou. Ela tem esse nome aqui, gente, ó. Função racional ou hiperbólica. Essa que é a função, gente, que cuida do diâmetro da circunferência na parede com o tamanho do tubo. É uma função hiperbólica. E como que eu vou achar essa função? Bom, tem duas maneiras aqui. Eu gosto de usar o graf lá pra poder fazer, a gente até digitou os pontos lá. Mas os alunos, gente, eles são danadinhos, sabe? Com o tempo. Eles mesmo, olha aqui, gente. Esse C não é o produto de A e B? Então, aqui, ó. Se você pegar a distância que você está da parede e multiplicar pelo diâmetro do tubo. Olha aqui, ó. É o produto A e B vai te dar essa constante. Pronto. Você achou a função. Ou seja, é só multiplicar essa distância que você está por esse B aqui. Mas não revele isso pra eles. Deixa ali e deixa eles pensarem. Deixa eles calcularem. Deixa eles encontrarem. É até legal, sabe? Já aconteceu deles pegarem aqui essa distância em metros e essa aqui em centímetros, né? E eles fazerem a multiplicação e dá tudo errado. Porque daí aqueles valores, eles foram conferir na tabela o Y, né? Com base no X, não deu certo. Aí um aluno falou, você está usando metro multiplicado por centímetro, não vai dar certo mesmo. Entendeu? Aí quando eles pegam aqui centímetro e aqui centímetro também, multiplica, eles acham a constante. Muito bem. Quer dizer, é possível nesse caso encontrar. Mas às vezes, dependendo do problema, você encontrar essas constantes dá um pouco de trabalho pra medir, sabe? Dependendo das constantes. Nesse caso aqui tá fácil. Mas às vezes dá trabalho. Por isso que se você tem os valores da tabela, o graf lá, ele acha essa constante pra nós. Vamos lá procurar? Então, vamos lá. Aqui estão os pontos. Eu selecionei série aqui, olha. Clica na retinha de pontinhos. Então, nenhuma dessas aqui é o que eu preciso. Então, você vem aqui, ó. Definidas pelo usuário, olha. E aqui você vai escrever o modelo. O modelo é aquele que eu tenho lá, gente. Que é o Y igual a constante sobre X, tá? Só que aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Eu não vou colocar C sobre X, que não vai dar certo. A constante, o software, pra eu entender que é uma constante, você tem que escrever assim, ó. Cifrão A. Opa, A no músculo. Cifrão A dividido por X. Entendeu? Se tivesse mais uma constante, eu escreveria cifrão B. Quer ver? Eu vou apagar aqui. Tem uma pronta aqui, ó, dessa exponencial aqui, tá vendo? Olha lá, ó. É uma função que eu escrevi algum dia aqui. Ó, cifrão A é uma constante, cifrão B é outra constante, exponencial. Ó, tem três constantes aqui, entendeu? Então, quando for constante, a gente faz isso, tá bem? Então, muito bem. A minha é uma constante dividida por X, então é cifrão A dividido por X. Pronto. Olha, gente, quando eu clicar em OK, não, perdão, adicionar. Adicionar, olha. O nome aqui, você pode colocar um nome. No caso, eu vou colocar aqui, cano. E vou clicar em OK. Pronto. Agora aqui, ó, já tá aqui, cano, tá vendo? Então, agora em OK de novo, olha. Pronto. Olha, gente. A minha função deu 98.67, tá vendo? Alguns pontos não ficaram assim bem medidos ali, porque isso é normal acontecer. 98 aqui para o nosso experimento está ótimo. Então, esses pontos aqui, olha, do 20 e do 25 não ficaram assim bem medidinhos não, né? Mas, acontece, nunca dá para fazer bem exatinho mesmo, tá bem? Mas, olha aqui, ó, a nossa função 507.715. Vou anotar isso aqui. Agora eu já consigo responder a questão A e a questão B. Vamos voltar lá? Vamos lá agora achar a solução. Agora que nós achamos a função, né, vamos responder as questões. Então, qual a distância, a número 1, Y? Se utilizarmos um tubo de 65 centímetros. Está aqui a função que a gente escreveu. Com o gráfico, eu descobri que era 507.715, né? Mas se os alunos lá multiplicar o A e o B lá, né, gente? Eles também vão achar esse valor. Estão dividindo o X ali por 507 por 65. Eu achei que o meu Y é 7.8 centímetros. Essa é a distância que eu vou ver lá na parede. Ok? Está bem? Agora, para o número 2. Qual o tamanho do tubo? Se eu estou enxergando 32 centímetros na parede, qual o tamanho do tubo que eu deveria utilizar? Agora, você... Está aqui a função que nós encontramos. Você substitui 32 no Y e faça a continha, né? Troca ali o 32 com o X, faça a continha e você vai achar 15.8 centímetros. Esse deveria ser o tamanho do tubo para que eu possa enxergar uma imagem de 32 centímetros na parede. Gente, é isso, tá? Então, vocês perceberam agora, nesses dois vídeos, né, a parte 1 e a parte 2, como trabalhar com a proposta da professora Lourdes Onushiki. Eu falei alguma coisa do Polia também. E também mostrei para vocês como lidar com o software Graph. Não é... Você não tem só este software, gente, né? Existem outros que as pessoas utilizam. Tem o Z Graph, tem o GeoGebra, que dá para fazer essas coisas também. Então, não importa qual software que você vai usar. Para a função, eu, particularmente, gosto muito desse. O mais importante é como você vai fazer isso. Então, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é essa. Um software matemático, resolver um problema em matemática, né, você tem que pensar assim. Como eu vou utilizar essas ferramentas tecnológicas, essas metodologias, para ensinar matemática para o meu aluno? Para que, como se diz nas metodologias ativas, que ele participe do processo. Que ele seja construtor do conhecimento dele, né? E o professor ali agindo como mediador, orientador, né? Nunca entregando as coisas de mão beijada para eles. É isso. Então, está ótimo, gente. Um bom estudo. Assistam essas videoaulas. Novamente, eu peço desculpas. Elas ficaram um pouquinho longas, né? Mas eram necessárias. Porque vocês vão ter atividades aqui no curso que vocês vão precisar ter compreendido essas questões. Eu e os tutores vamos estar à disposição de vocês, tá? Sobre qualquer dúvida sobre esses assuntos. E bons estudos e um abraço a todos. E bons estudos e um abraço a todos.